Música Dewey Store, camisetas, canecas, cursos e muito mais. Dewey Store, a sua loja geek. Fala galera, ligado aqui no nosso canal, Turkster Games. Tô voltando aí pra mais um vídeo pra vocês galera, dessa vez eu vou tá trazendo aí mais um benchmark, dessa vez eu vou tá trazendo aí do Fórmula 1 2015, que é um puta jogo aí que foi portado pro nosso jogo aí há um certo tempo. E é um dos melhores ports aí do Linux aí, é um dos grandes títulos que rodam muito bem aí, tá? E o jogo é muito pesado, tá? Então eu vou tá trazendo pra vocês aqui o benchmark aí, como eu tô trazendo alguns outros aí. E vou tá mostrando aqui o desempenho, a qualidade máxima, tá? Vou tá aplicando o filtro básico aí. E vou tá fazendo um comparativo entre a versão... aliás, vou tá fazendo o benchmark com o tempo seco e com o tempo com chuva, que é pesado pra caralho. Beleza? Então vamos embora pro vídeo aí. Música 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 Ok, aqui vamos nós, eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão. Música 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 Música